Bom pessoal, o indicador que eu mostrei está na entrada agora. Vou começar mostrando logo esse indicador aqui e depois eu mostro os outros. Esse indicador que eu achei foi do Vivid Opções Binárias, que é o indicador de divergência. Ele está dando entrada nesse exato momento. Aí eu vou explicar a vocês. Onde ele pega a divergência do MACD e do RSI. E o cara fez essa setinha aqui, o programador lá, para melhorar a entrada. O cara entender a entrada. A entrada significa o seguinte. Quando ele observa que o mercado está em divergência aqui, o MACD, tem um fundo maior do que o outro no caso. E também o RSI vai ter um fundo maior do que o outro. Então aqui ele, na cabeça dele, isso aqui é como se fosse uma coisa simplificada assim para um robô. exemplo. Ó. Você sabe que você consegue fazer um robô quando você bota aqui a setinha. E ele tem, deixa eu ver. E ele tem esses valores. Cadê? Aqui no caso, ele não colocou. No caso, essa parte aqui, o Ivan System, que é o nome do indicador. Ele tem que ter um valor aqui, entendeu? O cara bota a setinha em cima. Para ele poder dar entrada para fazer um robô ou alguma automatização. Então quando ele dá essa seta, é porque o mercado faz essas duas bandas. Entrada, tá aí. Bom, então, o mercado, ele faz, geralmente, na MACD, quando ele entra em divergência, ele faz duas bandas iguais. Não sei se vocês estão vendo. Ele faz um aqui assim. Faz um verde. Aí faz outra face. Vermelha e verde. Aí pode ser verde e vermelha. Aí quando, esse indicador é o seguinte. Quando ele faz três, quando ele fez vermelha e verde. Aí quando ele vai entrar na próxima face, essa aqui é a face da divergência. Porque ela faz três vermelhas. E quando ele fizer a primeira verde, porque pode ver, ó. Então, quando fez três vermelha, ele deu a primeira seta verde. Então, é bom porque ele é uma seta preparatória. Ele prepara para a gente entrar no trade. Então, se entrar em M1, a gente vai ter um minuto para saber onde é o trade para entrar. Então, ele vai fechar esse candle. Aí vai abrir esse. Quando abrir esse, não precisa o cara entrar no adoidado assim no trade. Aí a gente vai olhar se o RSI mudou de cor, se ele está apontando para cima. Quando o MACD mudar de cor, que ele fechar o candle. Ou seja, isso aqui vai ser um sinal sem repintar, né. Porque ele vai fechar o candle com o MACD verde. Ele pode até dar vermelho depois, mas fechando esse candle verde. O cara abre o carro para cinco minutos. Então, ele disse que o melhor é para cinco minutos. Então, no caso aqui, o cara já teria... Um, dois, três, quatro... O cara teria... faltava um minuto para ganhar, né. E abrir a operação aqui. E faltava, no caso, um minuto para ganhar aqui. E está quase ganho, né. É meio difícil o mercado botar isso tudo. Mas eu estava falando com vocês, eu estava olhando aqui já. Não, nem é... Nenhum indicador que é do MACD também, eu não gosto de usar indicadores que repintam. Por quê? É... Indicador que repinta é aquele indicador que ele... Um exemplo, abrir o candle. Entendeu? Abrir o candle, aparece a seta. Esse indicador não vale de nada. Porque... É... Quando o mercado está em movimento, o candle está em movimento, você não consegue... Muitas vezes, ele vai repintar. Porque ele pode vir aqui para baixo e voltar, entendeu? Que nem um... O outro cara... Traçou LTB aqui, beijo. Um exemplo. Ele rompeu aqui. Aí, só porque rompeu, vão entrar. Muita gente opera assim. Sendo que, muitas vezes, ele pode fazer isso aqui, ó. Digamos que ele rompe, seja um rompimento. Aqui ele rompeu e voltou, fechou em baixo. Entendeu? Então... Para mim, os melhores indicadores são aqueles que... Tipo, o cara pega o fechamento do candle, entendeu? Que aí é mais correto. Então, o que acontece? Ele dá a seta. Essa seta é só para mostrar que o MACD está em divergência com o RSI. E para mostrar para o cara... No próximo candle, o cara vai entrar. Mas o que acontece? Muitas vezes... Vou mostrar para vocês aqui que... O MACD, ele... É... Ele está com essa divergência que... O candle vai fechar e o MACD não vai estar verde. Então, o cara não entra. Vai esperar aparecer um verde para o cara abrir. Entendeu? Aí eu vou para a cor. O RSI, quando ele está vermelho, indica uma tendênciazinha de queda. A laranja significa divergência ou mercado confuso, né? Sem saber a direção. Então, o melhor horário para você operar com o MACD é quando o RSI está em divergência. Quando o RSI, ele... Pronto. Ele vem vermelho. Aí ele entra em divergência. Ou seja, significa que ele tem mais tendência de subir do que descer. Se não, ele vai continuar aqui no vermelho. Entendeu? Aí quando ele cruza aqui... Amarelo já entrando no verde. Significa que... Aqui ó. Ele fez um candle... De alta. Entendeu? Aí é um RSI diferente assim. É... Pronto. Aqui ele deu uma setinha vermelho ó. E demorou para chegar aqui o MACD ó. No caso, quando chegou... Chegou aqui. O cara contaria cinco candle a partir desse, né? Que é no fechamento do primeiro que der vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco. Quase que ganharia também. É. Ó. Isso. Não. Não. Ele mudou de cor. Fechou o primeiro candle aqui. Beleza. Você tem... Levou um, dois, três, quatro. Levou seis minutos por cima. Você abrir a operação. Por que? Ele... Mudou de cor. Fechou o candle. Aí na próxima já entra. Na próxima entra. E outra. Se tu for ver aqui na próxima ó. Tá meio feio aqui. Mas ele meio que muda de cor. O SI. E ele tá apontando que tá indo pro... 40 e 50. Entendeu? É... Pronto. Essa aqui ele ganhava pra cinco minutos. Tipo essa estratégia eu tô vendo ela hoje, né? Mas... As outras que eu vou mostrar é melhor. Que é uma de tendência e uma de reversão. Sendo que essa aqui eu achei bem interessante. A outra setinha aqui. Ó. Ele mudou de cor e a RSI tava em divergência já. Abri aqui ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ganhava. 49 pipetes. Deixa eu ver essa entrada. Ó. Aqui ó. Ó. RSI em divergência. O... Mac de verde. Aí. Fechou esse candle. Vai abrir aqui ó. Por causa do fechamento do candle o cara já abre, né? Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É. Aqui ó. Sete pipetes. Aí depende da corretora, né? Três. Quatro. Cinco. Não. Aqui é dez pipetes, né? A CLM por um pipete. O cara ganha. Aí vai. Depende muito, muito da corretora, né? Mas assim. Geralmente. Até lá em Pariops. Quando eu abro operação. Já ganhei por um pipete lá. Agora. O negócio é pro cara abrir. E aí que ela manipulou aí, né? Tchau. Tchau. Tchau.